Se por não é pura e sinta ali Para não conversar Viste tipo falando na cara Se não não continuar do teu cheiro Do teu beijo, do teu tudo, baby A mim não tem nem a sede Só tu consegues me fazer sentir bem Entre quatro paredes Será que vale a pena terminar Tudo o que existe entre nós? Será que vale a pena ignorar Tudo o que sentimos? Acabar com essa relação Começar de novo contra alguém Não vale a pena As chamas me queimam por dentro E eu sei que estás a sentir igual a mim Será que vale a pena terminar Tudo o que existe entre nós? Será que vale mesmo ignorar Tudo o que sentimos? Cause I'm in love with you I feel in love for you, girl Vem ficar comigo Não quero que saias da minha light Cause I'm in love with you I feel in love for you, girl Vem ficar comigo Não quero que vais, baby Cause I'm in love with you, girl Que ficar sem ti As chamas me queimam por dentro Eu sei que estás a sentir igual a mim Cause I'm in love with you, girl I feel in love for you, girl Vem ficar comigo Não quero que saias da minha light Cause I'm in love with you I feel in love for you, girl Vem ficar comigo Não quero que vais, baby I feel in love for you, girl E que perfeito não perdi um deal Ilusão de boca peça que não confundiu Não tem Paris que não ouvir Aquiles que tão põe conversa Que tão tissem fugu Upa bem queima não querência Essive o bústrafo Tu bua paciência acaba de afep Fama que tá puindo E faz tu coisas que cães tá certo Trora, uma amiga perfeito Qualquer ser humano Nem mundo também detende esses defeitos Não querência é tipo marfix Confortável não é que não dê nada No duço Só bão tipo pis Desistir e não há amor E cada decisão certo Paga chamas quando dê. Não tenho pra dentro, não faço um par perfeito Par completo com os sentimentos, que gato acabaninho, que tempo? Consigam-te em que é cojuntano, que é que nasci parano Que é o macho, baby, thank you Cause I'm in love with you I'm feeling low for you, girl Não fica comigo, não quero que saias da minha light Cause I'm in love with you I'm feeling low for you, girl Não fica comigo, não quero que vais, baby Peace on low Deixa euannaquí Late milieu Nem sce Saí Seis uma a